Música Bem vindos ao Mágica do Presto PCA No programa de hoje, dois encadernados da DC Asa Noturna e Flash Eu tava querendo muito ler Nessa Guerra dos Flash no último vídeo E aí finalmente Ela chegou e já Dei uma lida rápida junto com Asa Noturna, aqui a gente tem o volume 6 E o volume 8 O Flash é com o Josh Williamson Ele tá desde o início do Renascimento E continua nos Estados Unidos Aqui tem as edições 46 e 51 E o volume 6 Aqui do Asa Noturna é com o Sam Humphries Que é um autor Que vai ficar só durante esse arco O Asa Noturna teve com o Tim Sela E desde o início do Renascimento até O volume 5 Do personagem A edição número 34 E agora vários autores Vão começar a trabalhar com o personagem Com arcos maiores Outros menores E o Sam Humphries É o que faz um arco maior Pelo menos o que eu vi até agora Aqui a gente tem as edições 35 a 41 De Nightwing Então vou falar só sobre essas duas Vamos começar com o Asa Noturna Que eu li agora Mais recentemente O Sam Humphries Ele vai trazer Um novo personagem Ele vai criar um vilão Que vai ser chamado de O Juiz Não tem nada a ver com o Dredd Mas esse cara com roupa branca E ele Embora tenha sido criado Para essa história O Humphries Ele faz um retcon Interessante É um retcon que serve bastante A história do A esse encadernado A esse arco Que ele quer contar Sobre a história do Do Asa Noturna E coloca O personagem O Juiz Como um vilão recorrente Que já apareceu duas vezes Essa aqui é a terceira aparição Mas sempre que ele Tem sua ação E vários assassinatos acontecem Ele desaparece Sem deixar nenhum rastro Sem deixar nenhuma pista E isso pesa Para a cabeça do Dick Grayson Se sente meio que culpado Pelas mortes que ocorreram E meio que foi De certa forma Foi um pouco de culpa dele Por ainda não estar preparado Para ser um herói O primeiro encontro dele Foi meses depois De ele ter vestido O manto do Robin Mais para frente Eles se reencontram Quando o O Asa Noturna Tinha acabado de sair Dos Titãs Ele tinha até aquela roupa Aquela roupa feia Sabe? Que tinha um Uma Um babado Aqui para cima Que é a roupa do A primeira roupa do O Asa Noturna Ainda nos anos Nos anos 80 E aqui seria A terceira vez Que eles se encontram Vou tentar Encontrar a página Que mostra As memórias Do personagem Bem, a arte do Bernard Scheng E do Marcelo Maiolo Que estão Se alternando aqui Eles sem O Maiolo fazendo as cores E o Scheng Fazendo o desenho Está bem Está bem legal Também Mas enfim Toda esse Essa inserção De um personagem Inexistente Até então Ela foi feita De uma forma Que não é Agressiva a cronologia A gente não Não saber Que ele existe Até então Não fez Nenhuma alteração Agora Que a gente sabe Que ele Um dia existiu Esse juiz Então eu acho Que é um retcon Interessante Que não influencia E que não Prejudica Tudo que já Foi contado Antes Se bem que a gente Vê aqui Alguns elementos Pré Flashpoint E se for ver Até Pré Cris Nas Infinitas Terras Mas justamente Por essa Cronologia Meio Bizarra Tudo envolvendo O Batman Como se todos Os autores Quisessem Aceitar Tudo que tinha Ocorrido Já que é o carro-chefe Já que é o personagem Que mais Que mais faz sucesso Vamos aceitar A maior parte Das coisas Que já foi mostrada Tentando inserir tudo Em Cinco anos Cinco anos No início Do 1952 Agora a gente já está com Acho que uns Oito Até nove anos Dos heróis Em ação Mas enfim Uma coisa Interessante Nesse juiz É que ele tem Um poder De manipulação Ele manipula As pessoas Ele dá Uma ficha De poker Dourada E fala Que Essa aqui É uma ficha Eu estou te dando Essa ficha Para representar Um Uma coisa Que você tem Que fazer por mim Em troca Eu vou te dar Seu maior desejo É uma furada Mas as pessoas Elas Ao ouvir A proposta Do juiz Elas não conseguem Dizer não E acabam aceitando E é a partir Disso que ocorrem Esses vários assassinatos Todas Essas pessoas Que morreram Trinta e duas Pessoas Que morreram Que o As Noturnas Sabe que foi culpa Do juiz Mas provavelmente Teve muitas outras Mais Que ocorreram Antes Desses encontros A gente descobre Que o juiz Ele tem Pelo menos Uns 200 300 anos de idade Isso Essas mortes Ocorrem Por manipulação Por um Um poder manipulativo Do juiz Isso me lembrou muito A forma Como ele trabalha Vilões E personagens Que aparecem Em Constantini Ou até mesmo No Dilan Dog Uma coisa Bem Bem alheia Aos As histórias comuns De super heróis Como um Asa Noturno Eu gostei Da forma Que ele foi inserido E da forma Como foi colocado Claro que o desenvolvimento No fim É Completamente Super heróico Mas A essência Do personagem Ela é Um pouco Diferente Do que O que a gente Está acostumado Bem gostei No fim Achei bem Não é uma história Que vai mudar nada Ela está Contida dentro Dessas páginas Eu acho que não vai Resultar em Consequência Para as próximas Para os próximos Arcos Para a continuidade Do Asa Noturna Talvez a única coisa É ele que é um dono De uma academia Aqui nessa Nessa história Mas é uma história Ok Uma história Divertida Acho que Eu estava gravando Um Eu vou Eu vou viajar Então eu gravei Vários episódios Do Aracnofã E lá a gente Dá nota Eu acho que aqui No As Noturno Taria uma nota 7 6,5 7 Ela é divertidinha Você vai esquecer Esquecer da história Mas Cumpre o papel Vamos para o Flash Flash do Joshua Williamson Como eu disse Edição 46 a 51 E aqui A gente vai encontrar A guerra Do Wally West Contra o Barry Allen Aqui a gente vai ter O encontro do Hunter Solomon Com Elbert Talne Os dois Flash reversos Que tem um nome Quase que Impronunciável O Talne Ele foi morto Já Na verdade Numa viagem Para o futuro Com o Flash E a Linda Mas aqui A gente encontra O Talne Tentando salvar Ou libertar O outro Flash reverso Antes que ele morresse É só isso É só isso Que ele aparece Depois ele desaparece Ele faz Compre essa função E aí a gente Continua Com o O Wally West Que está passando Por uns Refluxos temporais De memórias Que estão voltando Para a mente dele Desse período Pré-Flashpoint Do período Que ele ficou Preso na força Da aceleração E No início Ele está tentando Conversar Com vários Especialistas Em magia Em tecnologia Em telepatia Em telepatia E todos eles Ou melhor Nenhum deles Consegue Descobrir O que está acontecendo Porque se essas memórias Realmente existem Ninguém consegue acreditar Que essas memórias Desse mundo Paralelo Que nunca existiu A partir do Flashpoint Realmente Seja algo A se levar em conta No entanto Isso está prejudicando O Wally Até pode levar ele A um derrame cerebral Juntando já Com o problema Do coração Que ele vem apresentando Desde o Titãs Estão matando O Wally West Pedacinho Por pedacinho Essa guerra Dos Flash Vai mostrar que Os roteiristas Trouxeram O Wally West De volta Mas eles ainda Não sabem O que fazer Com o personagem Não sabem Se ele é Fruto Do antigo universo Pre-Flashpoint Ou se ele Ele não é Do pré-Flashpoint Mas ele foi Retirado do tempo Então tem alguns Problemas O Wally West Virou Uma anomalia Temporal E uma anomalia Cronológica Para todos Os Novos 52 Isso vai trazer Consequências Não muito legais Para ele E nem Para o próprio Para a própria Publicação A própria Identidade do personagem Ele não está agindo Da forma Que ele agiria Ele está Meio que o que fizeram Com o Ben Reilly Na Marvel Quando trouxeram Quando o Chacal Trouxe ele de volta Trouxe o Aranha Escarlate De volta O Ben Reilly De volta Mas de uma forma Completamente quebrada Não é mais O mesmo personagem Modificaram ele De uma forma Que não ficou legal O problema é esse Eles transformaram o personagem De uma forma que não Não dá para engolir Aqui um pouco Um pouco mais Já a guerra Dos Flashes O lance é que O Hunter Solomon Ele reaparece Sequestra o Wild West E Insere ele De todas as memórias Possíveis Desse momento Pré Flashpoint O Hunter Solomon Também lembra De tudo o que aconteceu Antes da zoada Cronológica Que o Barry Allen Provocou Tentando salvar A própria mãe E eu não vou entrar Em detalhes Aqui Mas Basicamente Em resumo A gente descobre Que além da força De aceleração A gente tem Várias outras Forças irmãs E Vai resultar Em toda essa Batalha dos Flashes E a liberação Dessas outras forças Uma delas Inclusive Apareceu Na Aqui um pouco mais Na corrida Essa splash page Tá legal Apareceu na revista Da Liga da Justiça A liberação Dessas Novas forças Ela vai resultar Na impossibilidade Dos Flashes Viajarem no tempo Mas uma coisa Legal que Pode ou não pode Ser um Spoiler Mas Ah Eu acho que Vale a pena mostrar É isso A volta Do impulso Esse aqui é o impulso Pre-Flashpoint Mas é o impulso Acho que Do início Dos anos 2000 Quando ele ainda Estava na Justiça Jovem Antes dele se Transformar em Flash Antes dele Envelhecer Antes dele morrer Que tudo isso Ocorreu nos anos Nos anos De 2005 A 2011 Mais ou menos Aqui a gente tem O impulso Do início Da fase dele Dá pra perceber Pela própria Jovialidade É o impulso Do Humberto Ramos Com o Mark Waid Bem no comecinho De ação dos dois A história Ela é bizarra Mas ela é divertida Pela surrealidade De elementos Que apresenta Eu acho que O que mais me incomoda Mesmo É o Olly Agindo de uma forma Muito mais impulsiva Não como o impulso Não como o Bart Yellen Mas É Seguindo Não dá nem pra falar Que tá seguindo Os instintos Ele tá Ele tá sendo reativo A tudo E agressivamente Reativo A todas as coisas Que tão acontecendo Não gosto Da forma Que tão tratando O personagem E vamos ver O que vai acontecer Mais pra frente Aqui no século XXV A gente vê que Os soldados Que pegaram a identidade Supervilões do Flash São os Páreas Eles acabam desaparecendo E um grande mal Que tá preso Há muito tempo E que eu não sei ainda Quem que é Ele acabou de ser libertado E vai trazer problemas Pro Flash Obviamente É isso Essa aqui Foi a Guerra dos Flash Tem ainda um epílogo Uma historinha de Natal Também Mais Mais antiguinha Que saiu em fevereiro de 2017 Daqueles especiais de Natal Aqui a gente vê a construção Do Museu do Flash E são apenas alguns elementos Que o Josh Williamson Vai continuar a trabalhar Vai dar continuidade Nos próximos encadernados Como eu disse O Flash Eu gosto das histórias Do que o Josh Williamson Tá trazendo Pro personagem Mas A forma que o Wally West É tratado Eu acho bem Depreciativa Pro personagem E pelo que eu tô lendo Vão destruir ele completamente Naquela Heróis em Crise Inclusive A edição termina Com o Wally West Sendo Levado pela Liga da Justiça Pra uma clínica De tratamento Que é essa Minissérie Heróis em Crise Que tá terminando agora Nos Estados Unidos E deve começar aqui no Brasil Talvez no segundo semestre Eu não sei Como que a Panini Vai publicar isso Espero que Encadernados Quem sabe Pra gente não ter que comprar Cada edição De 30 páginas A 10, 15 reais Mas enfim Esse aqui é o Flash E o Asa Noturna Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam lá no Instagram Arroba Presto Gaudio E até mais E bons quadrinhos